Fala aí galera, Loucos por Drael. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui uma coisa com vocês, porque eu estou fazendo um orçamento de uma obra, né? E na verdade eu tinha até que mandar imprimir o projeto para que eu possa fazer o cálculo exato, já que é uma obra grande, qualquer erro pode gerar um prejuízo também grande. Então o meu filho ia lá, como ele sempre faz, ele ia lá na gráfica e mandar plotar o projeto. Só que aí, pô, a gente conversando aqui, eu acabei tendo uma ideia que eu queria compartilhar aqui com vocês rapidamente, tá bom? Olha só, a gente está refletindo o projeto lá na TV. Pode filmar a TV, Gabriel, por favor? A gente está refletindo o projeto lá na TV. E aqui do telefone eu consigo mexer em todo o projeto, tá vendo? É um projeto que dá mais ou menos uns mil e poucos metros quadrados. Tem paredes, tem forro, né? E o que que acontece? Tem muitos detalhes nesse projeto, principalmente na parte do forro, que eu preciso tomar cuidado. Então eu estou aqui fazendo esse orçamento e estava preocupado com essa questão de não me perder, porque quando a gente faz um orçamento pelo PDF no computador, muitas vezes você pode se perder e acabar esquecendo alguma parede e de repente se perdendo em algum pedacinho ali, né? Porque como vocês podem ver aqui, até mesmo essas paredes aqui de divisões de banheiro, né? Isso aqui vai ser feito com placa cimentícia ou placa grassrock, né? Mas são muitos pedacinhos, então a gente não pode dar mole, verificar todas as medidas para na hora que você enviar o orçamento, enviar o orçamento correto e não se perder. Então aqui, querendo ou não, facilitou, que evitou dele ter um gasto de ir lá e imprimir o projeto e a gente vai usar aqui. Eu queria compartilhar essa dica aí com você e poxa, com gratidão você podia pelo menos deixar o like, se você ainda não deixou o like, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Porque isso ajuda o nosso canal aí a crescer cada vez mais, tá bom? Fica aí um abraço para você, família de loucos por drywall. Tchau, tchau.